Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e o nó da questão de hoje é Eu tenho recebido uma porção de e-mails de pessoas me perguntando se sexo anal é normal. E eu vou responder isso contando uma historinha pra gente deduzir junto é normal ou não é normal o tal do sexo anal. Eu tava num congresso e uma médica me disse o seguinte Não tenho nada contra gays, não tenho nada contra mulheres que fazem sexo anal mas biologicamente o ânus, ânus, olha a palavra que ela usa foi feito pra excreção, ela não disse fazer cocô, ela disse excreção foi feito pra sair, não foi feito pra entrar nada. Então não pode ser normal. Ela tem razão? Ela tem razão. E aí eu disse a ela o seguinte, é verdade, só que aí a gente fica com um problema quando a gente admite isso. Eu tenho um orifício no meu corpo que foi feito exclusivamente ou primariamente pra engolir, que se chama boca. A boca foi feita pra comer. Ela vem equipada com serrinhas que cortam, com coisas que dizem se o gosto é doce, amargo, ruim ou bom e as pessoas gostam de beijar na boca. Nada explica uma pessoa botar a língua dentro da boca de outra pessoa e se sentir sexualmente citado com isso. Beija eu, beija eu, beija eu me beijar. O que eu tô querendo dizer é que se eu for pela biologia, se eu for pela anatomia, não existe nenhuma explicação que me diga o que é que faz uma pessoa querer botar a língua na boca de outra e se sentir sexualmente citado. A nossa sexualidade não dá pra ser medida pelo biológico. O nosso sexo ultrapassa a nossa biologia. Os nossos desejos sexuais não se restringem ao que o nosso corpo foi feito pra fazer. Pensa comigo, se sexo anal é alguma coisa anormal, beijar na boca também é. Mas aí, quando a garotada tá afim de uma brincadeira diferente, pela porta dos fundos... Ah, eu não posso dizer o nome de outro canal. Desculpa. O nosso desejo passa por fantasia, por uma série de coisas que nós temos, que é muito maior do que a nossa biologia. Então, para de moralismo e usa o teu corpo pra se divertir. Sexo é diversão e o seu corpo é um grande playground. Brinca! E outra coisa, tem muita mulher que curte sexo anal. Brinquem como quiser. O playground é de vocês. Se esse vídeo lhe inspirou de alguma maneira, compartilha ele com todo mundo. Juntos, a gente pode começar a tirar dúvidas de muitas pessoas e ajudar muitas pessoas. E me manda e-mails, curte aí embaixo, divulga nas redes sociais, manda suas questões que o próximo vídeo pode ser um nó seu. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho